Oi gente, minha voz falhou um pouco, eu tô me recuperando de uma gripe, mas enfim, estou de volta, estamos de volta com os vlogs, eu sei que vocês sentiram saudade, eu também, mas enfim, vamos conversar, gente, esse vlog ele tá um pouco diferente, porque ele vai ser um resumão dos últimos dias, das últimas semanas, eu vim gravando muita coisa, então eu vou juntar tudo aqui e fazer um vlogão pra vocês, e vou comentando aqui agora também, né, sobre algumas coisas que aconteceram, algumas novidades, coisas que estão por vir, enfim, várias coisas, e eu sei que vocês sentiram falta dos vlogs, né, mas assim, gente, eu não pretendo parar com os vlogs, é só porque eu realmente não consegui gravar, tanto que algumas cenas que vocês vão ver daqui a pouco, principalmente da primeira viagem, vocês vão ver que eu tava gravando assim, tipo, no formato de vlog, eu pretendia fazer um super vlog, mas depois eu não consegui continuar, enfim, várias coisas, mas assim, realmente os últimos dias, as últimas semanas foram muito intensos, muito corridos, cheio de trabalho, cheio de novidades, de coisas diferentes, de viagem, rotina intensa, assim, aqui em casa, com os meninos, coisa de trabalho, enfim, fora que eu também tava sem ajudante, né, aqui em casa, a nossa funcionária se mudou de cidade, então eu tava sem uma pessoa fixa pra me ajudar, daí foi juntando muita coisa, acumulando muita pendência, fora que eu gripei também, agora que minha voz tá voltando, mas eu tava bem gripada, então eu não consegui, mesmo voltando das viagens, eu não tava conseguindo gravar tanto conteúdo, porque eu tava com a voz muito ruim, muito gripada, enfim, mas assim, estamos de volta, e eu quero compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas. Primeiro, vamos falar da nossa viagem pra Maringá, gente, eu fui gravando tudo pra vocês, quem me acompanha lá no Instagram já viu tudo, mas eu sei que muitas não tem Instagram, ou tem Instagram e querem ver as coisas com mais detalhes, com mais calma, então eu gravei bastante coisa, como eu disse, eu pretendia fazer um super vlog, mas foi tão corrido, foi tão intenso lá as gravações, que eu comecei gravando e já nos últimos dias eu não conseguia gravar tanta coisa, mas assim, o Gabriel conseguiu filmar muita coisa de bastidor, então bora viajar pra Maringá junto comigo. E aí Ok. 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 Isso, gente! Mas, Ana, o que vocês foram fazer em Maringá, o que vocês estavam fazendo lá? A gente foi gravar o Dona dos Meus Cachos, que quem tá acompanhando lá no Instagram e até mesmo aqui no YouTube, né? Já saíram vários vídeos da campanha. A gente foi gravar o curso Dona dos Meus Cachos e todos os outros vídeos, os criativos, a campanha, tudo, lá em Maringá. Porque toda a equipe da agência que a gente tá trabalhando e da produtora que produziu e gravou, né, tudo, são lá de Maringá. Então fazia muito mais sentido eu me deslocar, né? O Gabriel e eu, os meninos não foram, daqui a pouco falo sobre isso. Então fazia muito mais sentido a gente se deslocar do que todo o pessoal se deslocar pra cá, né? Afinal, são muitas pessoas. Vocês não têm noção de quantas pessoas estão trabalhando nos bastidores do Dona dos Meus Cachos. Não só as pessoas que vocês vão ver aí no dia da gravação. Em tudo, sabe? Tipo, em todos os detalhes, todos os bastidores. Muita gente envolvida e muita gente boa. Isso daqui era uma coisa que eu queria dizer. Eu, em todos esses meus anos de trabalho, vendo muitas agências, muitas produtoras, participando de muitas gravações grandes, eu nunca tinha visto pessoas tão boas, assim, tão autênticas, profissionais, com bom humor, assim. Realmente foi algo, assim, muito especial, muito marcante. Eu fiquei impressionada com todo o trabalho da equipe, tanto da agência que a gente tá trabalhando, quanto da produtora. Eu realmente fiquei encantada com tudo. E o legal, assim, uma das coisas mais legais é que eu me senti muito eu ali, sabe? Eu senti muito bem, muito à vontade, muito respeitada e valorizada por aquilo que eu sou. Eu vi que sempre teve muito isso, preservando muito de quem eu sou, da minha identidade. Então, assim, tem sido maravilhoso toda essa produção, essa gravação, essa criação do Dona dos Meus Cachos. Parece que hoje é o dia mais frio do ano aqui no Rio de Janeiro. Quando eu acordei, tava cinco graus. Agora eu acho que tá sete. Então, um pouquinho mais, porque aí ela, ó, vem um pouquinho mais pra cá. Aí, aí, já cobre as deixaduras, tudo. Aí, só esse vasinho, ó, vem a parte aqui. É, eu fiquei mais tranquila. Aí, já fica mais soltura, né? Prazer, só o último, pelo que eu quero, tá... Ah, não é que a gente consegue... Já, porque não é mal da parte, né? Aí, ó, a outra. O, o Jeff, acho que aqui vai confundir. A gente vai arrumar. Boa, pode pausar, Jeff. Vamos fazer um de cada vez, cada um. Esse é o que eu posso te dizer. O que você gosta disso, você tem já, já? Não, 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 não. Só o que eu quero. Nossa, éberei o que isso. Meu Deus, quem é só mais... É, eu te amo. ...Mentário, é, eu te amo. É, eu te amo. Eu te amo. Eu vou te ajudar a despertar todos os seus pensamentos continuos para a sua consciência. Vou fazer um caminho mais rápido e simples para você ter uma aula de forma de coragem. E eu prometo que você vai sair dessa aula. Você vai fazer um caminho mais rápido e simples para você. A gente vai fazer um caminho mais rápido e simples para você ter uma aula de forma de coragem. Caminha 2, take 4. Eu estou a entender onde vocês se mungkin vocês podem cantar o seu carro se sentar comuação. Eu vou te ajudar a ouvir aquela calhita que você somente 347 de reais nessa aula. Eu vou te ajudar um caminho mais rápido e o meu ponto de certoburgado, Eu vou te ajudar com mais interviewлов interesses, Eu vou te ajudar a curha e o meu ponto de cara attached à minha pele. Música Música Aula 4, semana 2 Música Bom, então agora vamos para a prática, prática, que é a imunidade, a gente morre Música No meu caso não tem problema, a gente vai ver a possibilidade, a gente vai fazer a possibilidade, a gente vai ver a possibilidade. Música 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 Então foram quatro dias, quatro diárias intensas de gravação, a gente começava 8, 9 horas da manhã e até por volta ali de 6 da tarde. Teve dia que a gente começou um pouco mais tarde, 9, 10 e acabou mais tarde também. Eu acho que no último dia a gente foi sair lá do estúdio, na verdade não era estúdio, era um salão, né? A locação foi um salão, o pessoal alugou um salão, muito legal assim, a decoração tava linda, tudo maravilhoso. No último dia acho que a gente saiu do salão 9 horas da noite, então assim, foi muito intenso. Assim, tinha hora que eu nem lembrava que eu tava grávida, assim, primeiro trimestre da gravidez, em jogos, nem lembrava disso, gente, de tão focada, tão assim, energizada que eu tava ali. Tipo, eu tava com toda a energia, com toda a empolgação do mundo, sabe? Eu tava muito ali. Tinha hora que eu até esquecia, e aí quando chegava a noite, batia o cansaço. Na verdade, quando eu cheguei aqui em casa, né? Depois que tudo passou, que bateu o cansaço, mas foi realmente muito maravilhoso, muito gratificante. Eu dei o meu melhor, dei assim, tudo de mim. Então, realmente, o que vocês vão ver na aula inaugural, no dia 24, né? Pra quem não sabe, no dia 24 de setembro, agora, vai acontecer a aula inaugural Dona dos Meus Cachos. Você pode se inscrever gratuitamente pelo link que vai tá aqui na descrição. E eu espero todas vocês nessa aula ao vivo, maravilhosa, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E nessa aula eu vou te apresentar o meu método, o Dona dos Meus Cachos, o meu método ao longo desses 10 anos, vivendo, estudando, pesquisando, tudo sobre o universo dos cabelos cacheados. Então, realmente, assim, eu já comentei isso, falei isso lá no Instagram, mas realmente é um sonho que está se concretizando. Um projeto, assim, realmente muito especial, muito importante mesmo pra toda a minha história, pra toda a minha carreira, todo o meu trabalho. É algo muito maravilhoso que tá saindo do papel e que realmente a gente tá fazendo, assim, pensando em entregar o melhor pra vocês. Eu nunca vi nada parecido no mercado, assim, desse universo de cabelo cachado. Eu nunca vi uma produção, um conteúdo, uma organização, tipo, do próprio conteúdo. Enfim, a gente tá pensando tudo em entregar o melhor pra vocês, pra que vocês consigam ter tudo de forma prática, linda, assim, esteticamente falando, né? E também o próprio conteúdo em si, sem muita encheção de linguiça, mas ao mesmo tempo entregando tudo que vocês precisam saber. O interior do curso, né? O curso em si, eu quis juntar toda a minha expertise, todos os meus estudos, tudo aquilo que eu sei, vivenciei e aprendi em mais de 10 anos sobre cabelo cachado. Então, tem muita informação, tem tudo que vocês precisam saber, mas ao mesmo tempo, tudo isso entregue de forma simples, prática, sabe? Sem você precisar ficar ali, ai, meu Deus, quebrando cabeça fazendo um curso. Tipo, não é pra ser algo pesado, sabe? Ai, vou estudar, meu Deus do céu, não. Não, é pra você ter esse momento gostoso de autocuidado, por isso a gente prezou muito pela estética, pela beleza. Então, o cenário, tudo, 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 as cores, tudo comunica essa beleza, essa leveza, essa autoestima, isso que a gente quer passar pra vocês, de vocês serem donas dos seus cachos, sabe? Vocês vão ver e sentir tudo isso lá na aula inaugural, quando vocês entrarem no dono dos meus cachos, enfim, tá realmente tudo assim, fora da curva, eu nunca vi nada parecido. Ah, uma coisa, falando em cachos, falando em cabelo, vocês estão percebendo que o meu cabelo tá mais curto, né, gente? Eu cortei, quem também tá de olho lá no Instagram já viu, já sabe. Mas, eu não vou falar sobre corte aqui nesse vídeo, nesse vlog, tá? A gente vai ter um outro vídeo aqui, que vai ao ar logo, logo aqui no canal, e eu vou falar tudo, contar tudo, gente, toda a história desse meu corte pra vocês. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí, chegamos em casa. Matamos a saudade dos meninos. Gente, eles não foram porque, assim, ia ser meio inviável, né? A gente ficava o dia inteiro no estúdio, gravando, né? Lá no salão, gravando. Então, assim, eles não iam ter muito o que fazer. O Gabriel precisava estar ali me acompanhando. Então, ele não ia conseguir ficar com os meninos. Enfim, então, realmente, assim, não tinha como levar. Mas foi uma experiência muito legal pra gente e pra eles, sabe? É claro que a gente sentiu saudade. É claro que, provavelmente, eles também sentiram. Acho que sentiram, né, gente? Porque, assim, criança com vó, eles ficam felizes da vida. Então, eles estavam com os meus pais. Foi assim, pra eles estava tudo maravilhoso, né? A gente é que fica sentindo falta. Mas, assim, foi uma experiência muito legal, sabe? De crescimento pra mim. De poder também ter esse momento com o meu esposo, né? Com o Gabriel, meu marido. Então, assim, claro que não era uma viagem, tipo, de casal, né? A gente estava trabalhando. A gente trabalhou muito. Foi, assim, bem cansativo, bem puxado. Mas, ao mesmo tempo, à noite, a gente saía pra jantar. A gente tinha os nossos momentos. Então, realmente, foi uma experiência muito legal. E eu gostei muito. E falando, assim, já até senti saudade, sabe? Eu acho que foi realmente algo muito legal mesmo. E aí, menos de uma semana depois, estávamos nós rumo ao aeroporto de novo. Mas, dessa vez, a gente foi com os meninos pra outra viagem. A gente foi pra São Paulo, pro Fórum Famílias Novas. E aí, menos de uma semana depois, estávamos nós rumo ao aeroporto de novo. E aí, menos de uma semana depois, estávamos nós rumo ao aeroporto de novo. E aí, menos de uma semana depois. E aí, menos de uma semana depois. Solta elas. Solta elas. Solta elas. Solta elas. E como que foi a experiência de viagem com os dois meninos pequenos, gente? Bielzinho e Antônio foram. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Tipo, a ida e a volta, sabe? A viagem em si. Eles ficaram super tranquilos. No carro foi tranquilo. No avião também foi super tranquilo. Tipo, quando a gente chegou em São Paulo, na cidade, no hotel, eles ficaram mais agitados. Porque sai da rotina, não faz soneca direito e tudo mais. Então, eles ficaram bem agitados. Então, eles ficaram bem agitados. Teve outro fator que nós gripamos. Então, provavelmente ali nos primeiros dias, tipo na quinta-feira, quando a gente chegou, os meninos estavam com uma dorzinha de garganta. A gente foi ver só no outro dia que eles já estavam mais incomodados. Então, assim, alguns fatores fizeram com que eles ficassem, às vezes, um pouco mais agitados e tudo mais. Mas, no geral, foi uma experiência muito legal mesmo. Valeu super, super a pena. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Oh, meu Deus. Que coisa linda! Gente, tem uma linda coisa aqui, entendeu? Mas pode, não é não? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, eu vou muito, eu vou muito, eu vou muito, eu vou muito. Vamos lá. 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 te falar é sobre a organização. A comunidade de famílias novas, assim, eu fiquei encantada com todos os membros, a alegria, o sorriso, sabe? A gente viu ali, de fato, essa entrega deles, esse carisma, assim, muito autêntico. Toda a organização, a preocupação que eles tiveram, né, com os palestrantes, foi realmente algo muito, muito, muito legal. O carinho que eles tiveram com cada família, de colocar um mimo no quarto, né, uma sacola cheia de coisas, de comidinha, os meninos adoraram. Então, realmente foram, assim, vários detalhes. A gente tinha uma sala VIP, assim, mais reservada, onde ficavam todos os palestrantes, a gente podia conversar, as crianças brincavam. Então, realmente, assim, foi algo muito legal. Fiquei, assim, muito feliz, muito lisonjeada de poder participar. E outra coisa muito legal foi que eu conheci muitas seguidoras. Se você aí estava lá e me abraçou, saiba que eu fiquei muito feliz. Eu participei da palestra, né, do painel com a Ana Clara. A gente falou sobre a vocação da mulher indo contra essa questão da egolatria. da superficialidade, falando sobre a vocação da mulher, a feminilidade, a beleza, enfim. Então, a gente falou sobre isso e, em um outro momento, eu estive lá num dos estandes do evento pra fazer foto, né, pra encontrar com o seguidor. E foi muito legal, assim, eu só vi aquela fila de seguidoras de meninas, mulheres cacheadas. Claro, né, tinham as que não eram cacheadas também, que me acompanham. Mas, assim, eu achei muito legal ver os cabelos cacheados, ondulados. Realmente tem essa identificação, né? Então, foi muito legal poder abraçar, tirar foto, conversar. Eu me emocionei com várias histórias de vocês que eu ouvi falando sobre o impacto do meu trabalho, da minha vida. Coisas que, às vezes, a gente nem imagina, mas que a gente vive aqui e fala pra vocês e passa pra vocês que estão aí nos assistindo. E isso muda a vida de vocês. Então, realmente, é algo muito gratificante. E poder abraçar vocês e ouvir essas histórias, sério, foi muito emocionante mesmo. E eu fiquei muito feliz. que coisa linda. Beijinho no nariz. Beijinho no nariz. E o que que é assim? Depois, voltamos pra casa. Gente, eu acho que todo mundo chegou, assim, de ressaca da viagem. Ressaca, assim, de cansaço, sabe? Mas, assim, como eu falei, a gente pegou essa gripe. A gente já foi meio gripado, eu acho. E aí, quando a gente chegou, aí que a gripe tava, assim, no auge, sabe? Daí, junto o cansaço pós-viagem. Gente, eu cheguei só o pó. Porque uma coisa é a gente viajar sem criança, outra coisa é a gente viajar com criança, né? Ainda mais os meninos que nunca tinham viajado, assim, de avião pra um lugar diferente. Então, era tudo muito novo pra eles. Então, assim, foi cansativo, acho que, pra todo mundo, pra todos nós, né? Eu, o Gabriel, a gente ficou cansado. Os meninos também. Mas, no final, valeu a pena, sabe? Aquela coisa... Era aquele cansaço bom de que valeu a pena, sabe? Mas, só pra dizer que, assim, a gente chegou, eu fiquei, assim, só o pó. Mas aí, fui me recuperando da gripe. Agora, já tô melhor. Já tô voltando da ativa. Gravei vários conteúdos por aqui hoje. Decidi fazer esse vlogão aqui. Fazer esse resumão pra vocês. Ah, e um breve update, né? Diário da gravidez. Nesse momento, eu acho que eu tô com 13 semanas. 12, quase 13 semanas já. Estamos aí, saindo do terceiro trimestre, iniciando o segundo trimestre. Os enjoos continuam, mas estão diminuindo. Tô sentindo que tá diminuindo. Uns dias atrás, até ontem, no caso. É, até ontem, eu achei que tava num pico mais alto. Parece que deu um pico. Mas hoje, eu já me senti menos enjoada. Vai entender, né? Eu sei que agora os enjoos vão começando a passar. Vou gravar depois um outro vídeo mais sobre diário da gravidez. Falando mais sobre exercício físico, alimentação. Como tem sido nessa gravidez agora. Várias coisas pra contar. Mas assim, eu não tava podendo fazer exercício físico. Eu tava precisando de mais repouso. Porque eu estava com um hematoma subcorionico pequeno. Não era nada grave. Mas eu tive isso na gestação do Antônio também. Depois ficou tudo bem. Várias gestantes têm. Mas aí agora, já passou. Já tá assim, tudo lindo, maravilhoso. Não tem mais nada. E eu já posso voltar aos exercícios. Então, eu fiquei muito tempo sem me exercitar. Meu corpo, assim, tá numa fase sedentária. E eu preciso voltar ativa. E estou também, nessa semana, retomando a minha alimentação. Porque depois, estando de viagem... Gente, socorro, né? Comendo muita besteira. Então, agora voltando aí à alimentação saudável, tá? Então, eu tenho me sentido bastante inchada. Mas só de voltar à alimentação, eu já tô sentindo também mais diferença. Então, é isso. Quero voltar a me cuidar. A cuidar da minha saúde. Quero me cuidar, assim como eu cuidei na gestação do Antônio. Foi maravilhoso. Mas é isso, né, gente? Primeiro trimestre, a gente só sobrevive. Depois do segundo, terceiro, a gente vai conseguindo voltar mais pros eixos, tá? É isso. Depois eu quero fazer um diário da gravidez. Um update, assim, bem completo pra vocês. Respondendo perguntas, batendo papo. Ah, uma coisa. Não sei se eu contei aqui no YouTube. Mas o bebê já tem nome. É um menino. E ele se chama Pedro. Nosso terceiro filho chama Pedro. Então, ficou Gabriel, Antônio e Pedro. Achei tão lindo os três nomes, assim, juntos. Pedro e eu estamos bem. Gente, a barriguinha tá começando a crescer. Mas aí eu fico naquela. É a barriga da gravidez? Ou é porque a gente comeu bastante nessas viagens? Acho que um pouco das duas coisas, né? Mas é isso. Eu lembro que na gestação do Antônio, eu tava bem mais magrinha do que eu tô agora. E a barriguinha já tava estufada nessa fase. Então, não tem como fugir, né, gente? A criança tá aqui, a barriga tá crescendo. E é isso aí. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa mistura muito louca desse vlog. Várias coisas, várias coisas aleatórias. Mas no fim, tudo faz sentido, né? Tudo se encaixa. Compartilhei um resumão dos últimos dias. Espero que vocês tenham se sentido mais próximas, né? Eu já tava com saudade de trazer esses vlogs de papiar aqui com vocês. Se inscrevam na aula inaugural Dona dos Meus Cachos. Entrem no grupo. Porque entrando no grupo, vocês vão ter acesso a mais detalhes. Vão receber áudios meus. Então, a gente vai ficando mais juntinhas, tá? Se inscrevam aqui no canal. Porque a programação está de volta, né? Estou de volta. Recuperei da gripe. Passaram as viagens. Então, agora, a programação volta ao normal, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.